Novamente aqui, Chorão, anunciando para vocês a nossa promoção de inverno. A partir de 1º do 6º a 30º de setembro, promoção de inverno. Você que é sócio do sindicato, que é sócio independente da categoria, pode curtir essa promoção. De 1º do 6º a 30º do 9º, R$ 50,00 por pessoa por dia. Então, reduzimos praticamente a metade do valor para você curtir o inverno na praia. Nós sabemos que em Caraguá tem várias festas, está todo no cronograma, nós vamos divulgar também. Inclusive, teremos duas grandes festas no mês 7. A festa da Tainha, a festa do Camarão, é maravilhosa. Aproveite, aproveite a nossa promoção e vá curtir com a sua família, com as pessoas que estão em casa, de férias. Aproveitar o inverno na praia. É bom demais também ficar naquele friozinho na praia e comer uma tainha, comer um camarão e curtir ainda aquela promoção. Metade do preço praticamente, baratinho, café da manhã e janta incluso nessa promoção. Venha curtir com a gente. É só ligar no sindicato, 2463-5300, falar na secretaria, reservar e ir com a sua família aproveitar esse inverno na praia. E essa promoção que dura de 1º do 6 a 30 do 9. Um abraço, metalúrgicos em ação.